Boa! Mais um, galera! Olha a nossa vida de volta aqui. É pedra! Boa! Bonitão também, Val! Gente, sai dessa borda aqui, ó! Vou porra do carro! Dois quilos! Ah, a gente tá deitando aqui no segundo braço! Ah, a gente tá deitando aqui no segundo braço! Pode ser, pode ser ele! Não deixa o peixe, tá cansado, não! Vai descansar, tu vai! Não tem que forçar a barra, não! Isso! Dá, mas o cara! Tem que ter essa linha toda! Vai, galera! Esse peixe aí! Não precisa nem falar nada aí! Fala só! Agora, pelo domínio, o Passa 1 na tomaka! Abertura! 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 Com o domínio, abertura! 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 Lindo, essa porra não vai virar a nossa Vai, velho, show de bola Que legal, que legal Que legal Que legal Que colorido pra caralho Já que tá assim deixa eu Fala pra mim a gente, mostra o peixe pra gente Beleza, beleza porra, mais um grandão Boa Show de bola, velho Ouça, ouça, vamos lá, ouça Chega mal Fui